Hoje nós gravamos, durante o dia, um conteúdo extraordinário, depois vai estar disponível para vocês aí, eu e o pastor Abe, ele fez uma entrevista, e dentre elas, ele me perguntou qual é um dos grandes vilões do relacionamento, e eu disse para ele que para mim é a nudez. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria os dois nus, e a nudez aqui não tem nada a ver com sexualidade não irmãos, a nudez tem a ver com transparência, tem a ver com intimidade, com você poder ser quem é de verdade, na frente da pessoa que deveria ser a mais íntima sua. O que a Bíblia está dizendo é que enquanto o marido ficar nu perto de sua esposa, sua esposa ficar nua perto de seu marido, seu filho ficar nu perto de seus pais, seus pais ficarem nus perto dos filhos, a nora ficar nua perto da sogra, a sogra nua perto da nora, o que eles vão viver é um paraíso. O paraíso deixa de ser paraíso quando? Quando a mulher começa a se vestir, esconder informações, sonegar sentimentos. Por quê? Me parece que por algum motivo houve uma ruptura de intimidade entre Adão e Eva. Presta atenção, se você estiver sentada num lugar e sua calcinha estiver aparecendo, a primeira coisa que você faz é se posicionar, seu sutiã, sua cueca. Por quê? Porque o nome daquela peça é uma roupa e roupa íntima não é para qualquer um ver. Intimidade é um local muito recluso, onde poucas pessoas conseguem frequentar. O íntimo não é lugar de acesso para todos. Quando eu olho, eu descubro que tem cônjuge que nunca acessou a intimidade do outro. Vivem há 10, 20, 30 anos e tem pouquíssimo conhecimento de lugares onde a pessoa nunca permitiu que ele chegasse, que ele fosse. Casais que conseguem conversar, se desnudar, pessoas que conseguem viver nuas, vivem mais fácil. Mas sabe qual é o problema da nudez? É a história do Noé. O Noé viu seus filhos nus muitas vezes, mas bastou que um de seus filhos o visse nu uma vez, foi lá fora e contou para todo mundo. Nós temos medo de que pessoas vejam a nossa intimidade. Mas deixa eu te dar uma notícia, sua intimidade, você não precisa contar para Jesus, ele já sabe quem você é, o que você sente, o que você faz, num ambiente mais obscuro. Dele, você não tem como se esconder. Quando eu vejo hoje famílias enfrentando problemas, a maior parte deles tem a ver com intimidade. E quando eles não conseguem estabelecer isso, o discurso é, o amor acabou. Nós precisamos nos separar, por quê? Porque o amor foi embora. Deixa eu te explicar uma coisa nesse relacionamento de amor. Ele é o último a chegar. O amor não é o que chega primeiro, ok? A primeira coisa que chega é a admiração. Num relacionamento, a admiração vem primeiro, principalmente no conjugal. Você admira os olhos, a postura, a roupa. Você admira o corpo. Você olhou para esse rapaz que hoje é seu marido um dia. E mesmo que ele fizesse parte do seu ciclo de relacionamento, um dia ele foi visto de forma diferente. Você o admirou por algum motivo. E a admiração, ela faz com que você traga essa pessoa para perto. Você quer estar perto das pessoas que você admira. É por isso que você segue pessoas e influências. Hoje, nas redes sociais. Porque você quer estar perto dessas pessoas. É uma admiração. 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 A CIDADE NO BRASIL